Nem sei em qual vlog a gente parou, mas depois de toda essa confusão Eu acho que a gente terminou o último vlog não conseguindo entrar em Alboção Eu e a Ale, a gente se recompôs aqui para começar esse novo vlog, estamos plenos aqui Trabalhamos hoje o dia inteiro em um café E como a Ale tá cansada de cidade, vocês sabem, por esses nossos últimos dias aqui em Barilote Nós resolvemos ir pra um camping muito legal que nós conhecemos Que chama Los Bachianos, é Los Bachianos E aí a gente vai levar vocês pra passar esses dias lá com a gente Aproveitar os últimos dias de Patagônia e Argentina E talvez vai ter uma programação cereja do bolo aí Estamos começando mais um vlog aqui no canal, diretamente de Barilote Um dos últimos, se não o último vlog aqui depois de três meses nessa cidade que nos encantou Como a Duda falou, a gente vai pra um camping, passar os próximos dias Lindo demais, nós já fomos nesse camping alguma vez Não sei se vocês vão ver vídeos desse camping porque nós perdemos os arquivos Então outra vez que a gente foi pra esse camping não sei se existe Se tiver, vai estar aqui em cima esse vídeo pra vocês Mas antes disso, a gente vai fazer uma coisa que eu não suporto Que é passar no supermercado Cara, me livrei do mercado Então Dudinha vai fazer o mercado Agora, porque eu tenho isso com o mercado, eu não sei explicar, gente Mas eu sei que tem gente que concorda comigo Porque eu já vi comentários Já vi que a gente fala que tem que ir no mercado, meu filho Tem que ir, tem que ir, tem que ir Mas enfim, eu não gosto de mercado Dudinha vai lá Então, vamos esperar ela voltar pra nós seguirmos pro camping Queria pegar o porto só lá, mas eu acho que vai ficar tarde demais Mas enfim, o lugar é lindo A gente vai mostrar, então, o anoitecer por lá Eu amo essa mulher que me livrou do supermercado Meu companheiro de viagem, gente Não gosta de fazer mercado E agora eu vou fazer mercado e já começo a ficar irritada Mas eu só comprei vinho, cerveja, pão Só pouquinha coisa Só o essencial Só o essencial Let's go, hon Bora então Partiu Tchau Se inscreva no canal. E aí, meu amor? Achou o lugar perfeito? Acho que tá bom aqui, né? Tá ótimo. E esse é o Camping Los Baqueanos. A beira do Lago Gutierrez, uma vista surreal. Amanhã tem um cachorro metendo louco nos patos aqui. Olha lá. Então o plano é passar os próximos dias por aqui. Dois, três dias. Arrumar a casa, tomar um banho de lago, andar de caiaque e curtir. Faltam aí quatro, cinco dias para começarmos a nossa volta para o Brasil. Então... A patroa tá me xingando. Então vamos curtir um pouco aqui. Vamos fazer um jantarzinho. Curtir esse fim de tarde, anoitecer. A noite vai ser linda. Vamos tirar umas fotos das estrelas aqui. Vai ser bacana demais. Vem com a gente. Cara, tem um problemaço que nós não resolvemos antes de sair do Brasil. Que foi ter uma tela de mosquito para as portas grandes. Lateral e traseira. Se alguém tiver alguma solução aí, alguma empresa. Por favor, manda uma mensagem. Vamos conversar. A gente compra, a gente divulga, a gente faz o que quiser. Mas isso é um problema. Só tem um lado positivo. A gente abriu a porta aqui, ligou a luz e invadiu. Um lado positivo que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês. A parte boa tá... Aqui, ó. Jantar romântico. Jantar na luz de velas. Não vai dar para mostrar porque tá escuro. Bom dia, meus amigos. Cara, é 11 da manhã. Dudinha perdeu a hora. Dudinha não. Eu acordei 8 e meia. Eu peguei... Vem aqui para mim. Eu acordei 4 da manhã para buscar a câmera lá fora que estava fazendo o time lapse das estrelas. Que vocês viram no... Provavelmente nesse vlog aí. Gente, não é verdade isso que o Alê falou. A gente acordou 8 e meia e ficou enrolando, abriu a janela, vendo a vista, fiz um café. Agora eu tô fazendo um cafezinho da manhã na cama. Mas o Alê tem uma pilha de louça para lavar ali na pia. Então, se essas louças não saírem da pia, não vai ter café da manhã na cama. Mas já tô de biquíni pronta para começar o nosso dia que tá lindo. Cara, e nada deixa a minha rainha mais feliz nesse mundo do que parar em algum lugar com a bundinha do motorhome virada para uma paisagem bonita e abrir de manhã acordando com isso. Então eu vou agradar a minha rainha. Cara, a versão café da manhã mais fácil que a gente tem é banana com granola. Não, mentira. Banana com granola, com whey protein, leite vegetal, pólen e chia. É fácil. Joga tudo ali, mistura, show de bola e em um minuto tá pronto. É o que a gente come quando a gente tá com preguiça, né? Sim, ou quando o Alê tá com preguiça de cozinhar, porque hoje era o dia dele de fazer café da manhã. Só que como ele tem uma pilha de pratos, ele tá liberado para não cozinhar hoje no café da manhã. Mas ó, a vista do café da manhã, cara, que a minha rainha gosta. Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Tá um calor insuportável. Mas o lago tá congelado. Mas acho que eu vou encarar o mergulho. O que você acha, pretinho? Não, ótimo, meu amor, vai lá. Você acha uma boa? Vamos juntos? Não, não vamos. Delícia. Como nunca esteve. Acho que eu nunca peguei água tão quente quanto tá hoje. Mas ainda tá muito frio. O que você acha? Se inscreva no canal. A bagunça que essa mulher fez na cozinha. Fiquei sei lá. Quanto tempo da minha vida dedicada a essa pilha de louça. Resolvido. E pela primeira vez no dia eu estou colocando o pé pra fora do motorhome. Eu fui no banheiro aqui do camping. Mas o tempo virou, a gente acordou com um espelho no lago, agora o tempo já virou, mas continua bonito O camping aqui fica pertinho de Barilote, é dentro de Barilote, mas fica aí alguns quilômetros do centro Mas dos campings que nós conhecemos aqui em Barilote, acho que é o mais bonito Tem uma costa de lago muito incrível, natureza por tudo que é lado, bem aberto, opção para fazer churrasco, churrasqueira Para a galera acampar também, pessoal com caiaque, tem cavalgada, enfim, um camping muito bacana de se conhecer aqui em Barilote Yeah, you make me wanna be something Yeah, you make me wanna be something Hey, he's got me looking quite beige A chuva ameaçou, caiu, passou, ficou lindo Linda, a tormenta E agora está um fim de tarde bonito, sem mosquitos, que é ótimo, mentira, já tem um aqui safari A gente vai fazer um fogo, vamos buscar lenha para poder meter fogo na parrige aqui Olha, enquanto a gente está lá armando fogo, minha rainha está aqui, olha, trabalhando né? Só no trabalho Alguém tem que trabalhar nessa família Está no fim de tarde muito maravilhoso Cara, o Senti vai fazer de novo... Uma comida na panela de ferro direto no fogo, isso é muito... é muito lento, né gatinha? Minha rainha falou que é muito lento Eu não tenho nada de cozinha Então se ela falou, cara, está falado Minha rainha 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 Amém. Amém.